Campeonato Mineiro no Mineirão Cruzeiro e Uberlândia. Hamilton ganha de Gomes e chuta a bola na trave. Ademir pega o rebote e pimba lá dentro. 1x0 Cruzeiro. Paulinho faz boa jogada na direita e cruza. Edson limpa o lance e chuta. 2x0 Cruzeiro. Agora repare a bobeada do Balu. Ele atrasa mal e o Cezinha rouba a bola para fechar o placar. Cruzeiro 2, Uberlândia 1 final.